Então vamos começar aqui, mesmo que para alguns essa parte do mate 1 é algo básico, mas para a gente poder passar para os mates em 2 que a coisa fica realmente interessante. Aliás, só um aviso, vocês pensam por exemplo que o campeão mundial Magnus Carlsen não treina mate em 2, ele treina sim, mate em 2, só que claro, são mates em 2 muito mais sofisticados. Só que para a gente ir para o mate 1 a gente tem que dominar super bem essa sequência que eu estou fazendo aqui. Hoje eu vou até tentar fazer rápido, para a gente terminar de ver esses mates em 1 aqui. Tudo isso aqui é mate 1 que eu estou fazendo. Tanto os mates da escadinha e tal, opa, esse aqui qual é? Qual é? Qual é? É aqui, né? Enfim, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, que é para a gente se livrar disso aqui e poder começar os mates em 2. Caramba, que mate 1 é esse aqui, rapaz? Que loucura! Tem alguns que aparecem aqui que botam a gente para pensar minimamente, né? Então assim, quem quiser depois aprofundar melhor nessa parte mate 1, pode ver a reprise aqui. E eu não vou entrar tanto em detalhe, ó, estou fazendo uma bateria como se fosse um Puzzle Rush, né? Mas não é bem Puzzle Rush aqui. De mate 1, poderia até estar fazendo mais rápido, mas como eu falo que nem uma maritaca, né? Olha esse aqui que legal, mate de peão, mate em E6 de dama, De novo, mate em E6. Esses mates em 1, o mais importante deles é, primeiro, a gente dominar bem os elementos para daí poder fazer os mates em 2 com muito mais propriedade e saber. E esse aqui é cheque duplo de cavalo de torno. E daí também dominar bem os padrões. Claro, nem todos os mates são padrões que vão acontecer toda hora, né? Tipo, tem alguns padrões que são bem raros, mas a maioria são padrões bem repetitivos, né? Vocês podem até ver, eu estou fazendo aqui um pouquinho rápido, mas para vocês verem que esses padrões aqui estão bem enraizados na minha cabeça, entendeu? E a ideia da gente treinar esse tipo de livro da Polgar é tentar agilizar o máximo possível o nosso raciocínio dominando todos os padrões de mate. Esse aqui é o mate combinado com o bispo, esse aqui é o mate, o ataque do bispo com o cavalo. Então, assim, eu vou tentar acelerar hoje. Mate do beijo fatal, cavali na sexta, mate da oitava e por aí vai. Esse mate aqui é raro, mas acontece. Mate da escadinha, uma espécie de mate do beijo fatal e por aí vai. Já estou no número 188, que hoje eu gostaria de começar os mates em 2, entendeu? E lembrando, caramba, peraí, esse aqui, ah. E lembrando, para quem está vendo pela primeira vez aqui a resolução dos mates em 1, hoje é a quinta ou sexta aula, já nem sei, já perdi as contas aqui de quantas aulas de cálculo a gente já fez aí. Ó, tudo isso aqui são padrões que já estão na minha cabeça. Olha que mate curioso esse aqui. A dama dando mate sozinha. Esse mate eu já vi acontecer, mas é muito, muito raro. Aqui, ó, o cavalinho com a ajuda da torre. A dama com a ajuda das demais peças. E esse aqui? Esse aqui é de bispo. Esse aqui eu acho que é até uma espécie de mate do legal, parece um pouco a posição. Esse aqui é um tema parecido. Esse aqui é a posição, por exemplo, chave do mate do legal. Aliás, uma hora dessas eu posso até apresentar alguns mates curiosos que tem no xadrez, né? Os mates mais rápidos do xadrez, né? E por aí vai, ó. Vocês estão, ó, mate do Filidol modificado aqui. Parece o mate do Filidol aqui também. Mate da Carocan. Agora, eu já levei esse mate em partida blitz. Às vezes você faz um pré-move errado e é punido severamente. Então, assim, vocês estão vendo que é bem tranquilo aqui. Quando você já masterizou os mates em um, né? Você vê que alguns exercícios aqui eu gasto, sei lá, menos de um segundo para resolver, né? E sem contar que eu ainda tenho que explicar, né? Porque isso aqui tudo já está bem enraizado na minha cabeça, sabe? Eu treinava esses mates em um. Não, na verdade, os mates em um eu acabei rapidão. Mas principalmente os mates em dois, eu treinava quando eu tinha lá meus 15 anos, entendeu? Não que eu tenha zerado os mates em dois. Mas tudo começou com os exercícios de mate um. Porque se você não dominar bem os mates em um, eu fazia lá quando eu tinha meus 14, 15 anos. Para ser sincero, eu nem lembro exatamente, mas eu acho que era isso. Se o Júlio estiver na área... Vou fazer torre. Será que está certo? Pode fazer torre aqui. Ah, ele falou que está certo. Eu fiz só de zoeira ali. Vou fazer cavalo aqui. Tem que ser cavalo. Para tampar a casa de fuga em F7. E por aí vai. Nem sei qual exercício aqui eu já estou. Deixa eu ler aqui o número. Qual que eu estou? Estou no 222. Estou acabando aqui. Logo, logo termina aqui. E por aí vai, entendeu? Vocês podem ver aqui. Eu estou fazendo hoje rápido, que é para terminar essa parte dos mates em um aí. Tudo isso já está... Opa, opa. Já ia errando ali. Eu acho que eu não errei nenhum até agora, né? Me corrijam se eu estiver equivocado aqui. Olha que mate curioso. Eu tiro o rei, dando mate do corredor. E esse aqui. Mate de dama aqui. É quase que um puzzle rush, né? O que eu estou fazendo. Esse aqui é aqui, né? Só tem essa casa para o rei. Mate da escadinha. Mate de peão. Olha o bispo em A1 ali, né? Então, estou fazendo bem rápido aqui. Vocês estão vendo aqui. O processo aqui é de boa. Esse mate acontece bastante, né? Aliás, em uma dessas transmissões que eu fiz com o Júlio, o Cezila e principalmente a transmissão que eu fiz, Cezila contra o Evandro, contra o Bernardo, rolou alguns ataques insanos lá. Eu lembro que em uma das posições o Cezila aplicou uma combinação de mate em 3, sacrificando a dama, que foi genial. Um dama toma C3. Eu acho que o velhinho até clipou esse mate. E por aí vai. Vou terminar aqui essa sessão 238. São 322, se não me falha a memória. É muito exercício de mate em 1, mas o caldo engrossa nesse livro é quando chega no mate em 2. Aí que o papo fica sério, entendeu? Aí acaba a brincadeira e a gente entra no mundo adulto dos exercícios de mate, que aí realmente complica a nossa vida. Como eu disse, até o Super Magnus Carlsen faz exercício de mate. Eu não estou explicando tanto aqui. Depois, quem quiser entender, pode ver um vídeo pausadamente, entendeu? Mas estou fazendo como se fosse uma versão Puzzle Rush, entendeu? Cavalo B5, olha como o rei fica totalmente preso aqui. E esse aqui? Esse aqui é 2G6. Todos esses mates em 1, e o mesmo vale para os demais temas de mate, você sempre tem que tentar cobrir as casas de fuga do rei. Entendeu? Então, cada posicionamento de peça aqui, ele vai ter um motivo especial, entendeu? Para você poder sempre cobrir todas as casas de fuga do rei. É, aqui eu já estou acabando praticamente. Deixa eu ver em qual número que eu estou aqui. 252. Eu fiz 100 exercícios aqui, bem rapidinho. Deixa eu fazer mais uns 10 aqui. Opa, já ia errando ali. Às vezes eu posso errar um aqui, às vezes por... Opa, 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 já ia errando aqui. Vamos aqui. Já ia capivarando ali. Esse aqui. Vocês podem ver que sempre segue uma espécie de padrão, né? Tem padrões aqui, uma sequência. Alguns temas são bem repetitivos, é porque o livro segue uma ordem de padrões muito bem feita. Eu acho esse um dos melhores materiais já feitos no xadrez, principalmente no que se refere à tática, né? A melhoria do cálculo. Eu acho que... Não sei. Eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que esse é um dos melhores... Eu posso fazer torre aqui, né? É um dos melhores materiais referentes a cálculo aqui. Pelo menos dos que eu já tive contato, né? Porque é simples e bom, né? Tá, aqui eu estou explorando a cravada do cavalo, mate do bispo e por aí vai. Esse aqui, chequinho do mequinho, mate. Na hora que eu chegar no 275, eu vou dar um pause e ver o que vocês estão comentando aí. Que eu estou metendo bala aqui. Aqui. Estou acelerando aqui. Hoje eu estou um pouco acelerado aqui. Esse. Esse. É um Puzzle Rush aqui, versão Chess Base. Caramba, tem uns mate um aqui que... Vou te contar até você entender o que está rolando na posição. Então, dá um nó na cabeça aqui. Caramba, olha esse mate. Que bizarro. Tá, eu acho que eu cheguei no... Não, falta alguns aqui. Mate de cavalo. Esse mate é bem bonito quando acontece. Mate de peão. Adoro mates de peões. Acho que é o tema meu favorito. Sempre quando o peãozinho dá mate, né? Porque às vezes a gente não dá muita importância para os peões, né? Só que são peças sinistras. Pronto, eu cheguei no 275. Eu acelerei aqui. Liguei o modo ultra instinto aqui do Goku para dar uma acelerada. Bem, esse aqui é o 276. Vocês podem ir pensando em quanto existe. Deixa eu ler o que vocês estão respondendo aí. Porque... Tem todos esses exercícios do Magnus Treini também? Deve ter. Esse livro é bem famoso, né? Deixa eu ver aqui. Esse livro do Polgara, hein? Deixa eu ler o que vocês falaram aqui. Como faz para ver se o Magnus está jogando? Bem, ele tem um canal na Twitch. Que é um nick todo cabuloso. Se alguém souber, coloca aí, por favor. E canal no YouTube... Assim, o Magnus, ele é praticamente um dos donos do Chess24. Concorrência aqui do Chess.com. E ele sempre produz materiais lá. Joga com o pessoal do Chess24 e tal. Joga turnê. E de vez em quando ele dá as caras na Twitch. Assim, quando é que ele dá a cara na Twitch? Bem, acho que é, sei lá, na Lua cheia. Só que tem que ter ainda mais algum outro elemento aí, né? Não basta a Lua estar cheia. Tem que todos os astros do universo aí convergirem para ele aparecer na Twitch. Ele vai... O Magnus gosta sempre de criar um nick no Chess.com. O nick é anônimo. E começa a espancar geral e depois ele deleta o nick. Ele faz isso direto e reto. A gente não sabe qual vai ser a próxima aparição do Carlsen. Seja na Twitch ou no Chess.com. Mas vira e mexe, ele aparece igual um meteoro, entendeu? Se alguém souber aí o nick certinho da Twitch do Carlsen. Eu até posso buscar aqui, mas vai demorar um pouquinho. É um nick bem complicado lá. É, eu estou usando aqui o ChessBase. Esse banco de dados aqui é o banco de dados dos exercícios Paul Guy. É o livro aí... Deixa eu até ver o nome certinho aqui para não falar errado. É o livro 5.334 Problemas, Combinações, de 1994, do autor Laszlo Polga. O pai, eu acho que ele já é falecido, viu? Laszlo Polga é o húngaro pai das irmãs Polgar. Para quem não conhece a história das irmãs Polgar, que eu acho uma das histórias mais incríveis do xadrez, principalmente do xadrez recente, né? Eu já tive o privilégio de tirar foto, inclusive, com a Judite. Foi bem massa, assim, em 2012. E a história delas é surreal. É surreal, assim. E a forma que ele treinou as três irmãs, né? É surreal. Para quem tiver mais curiosidade, tem documentário no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui, sem atrapalhar a live. Tem um documentário no YouTube antigo. Deixa eu colocar aqui o documentário aqui. É pela Netgeo. Ah, é. Acabei de achar aqui. É Netgeo, My Brilliant Brain, com Susan Polgar. Aí vocês podem conhecer um pouquinho. É mente brilhante, né? Eu vou colocar aqui o link da versão dublada. Eita, peraí que começou aqui o documentário. Eu vou colocar o link aqui. É... Esse... Eu coloquei o link aí, depois vocês dão uma olhada. É um documentário de 45 minutos. Eu acho que eu já vi esse documentário umas três vezes. Eu acho que é muito massa, assim. A história. Tarde, William, de boas, tranquilaço aqui. Deixa eu aproveitar aqui e procurar o do Carlsen aqui, que tinham pedido. Não sei se alguém colocou aí. O Carlsen, que é o meteoro, né? Ele aparece. Ah, achei aqui o link aqui. É mas que nissem. Aí, eu coloquei. 42 mil pessoas na live do Naka? Caramba! Nakamura é um monstro. É porque... É a final lá contra o do Bob, né? Enfim. Deixa eu continuar lendo aqui o que tá rolando aqui. Antes da gente matar de vez esses exercícios de mate um. Antes que eles nos mate, né? Tá. Onde é que tá? Teria que baixar o livro procurando no Google. É, esse livro do Paul Guy é muito fácil de achar na internet, viu? Todos os sites aí que disponibilizam PDFs, materiais, vocês acham. É só colocar o título do livro no Google. E claro, quem quiser comprar, não é um livro que tá sendo produzido. É um livro de 1994. 1994, mas sempre acha algum PDF por aí, o material em formato PGN. O que que é isso? Ah, é aquele som que o tempo ali do exercício acabou. E eu tô no ChessBase. Depois eu posso ver também de disponibilizar esse link aí. Mas é que é tão fácil achar na internet. Vocês não têm ideia. O Fernando falou. Acabei de jogar uma partida em que o meu adversário só fez os... Fez somente os melhores lances da posição. Pô, isso acontece direto comigo. Eu fico sempre ressabiado, né? Mas ontem eu tava jogando um campeonato. Teve uma partida que eu joguei. 15 minutos com 2 segundos de incremento. Eu tive 99% de precisão. Eu até caí da cadeira na hora que eu vi. Eu acho que se fosse eu jogando comigo mesmo, eu já ia suspeitar. Mas depois analisei com calma a partida. Não foi toda essa Coca-Cola, não. É porque os meus lances eram muito óbvios. Boa parte da partida. Inclusive no final. Depois a gente pode até analisar. Tá, o Alvim comecei a fazer aqui também. Ah, tá. Tem a base dos diagramas. Fez sem agora. Não, eu nem sei se eu vou resolver todos os exercícios desse livro, entendeu? A ideia é ir fazendo de vez em quando. Eu posso alternar com outro material também, né? Não sei se eu vou chegar a fazer 5.364 exercícios aqui nas lives de segunda. Seria interessante. Mas sei lá, né? Vamos vendo aí. Falaram que o Evandro adotou o Krikor ontem. Ah, não sei se chega a ser um adoption procedimento, né? É, o Krikor... Eu notei que, assim, o Evandro ontem, ele jogou, assim... Tipo assim, fazendo lances muito firmes o tempo inteiro, com poucos erros, entendeu? E o Krikor, eu não sei se ele estava um pouco desconcentrado, porque eu esperava realmente um equilíbrio, assim, sabe? Bem próximo de 50% ali. Mas eu não sei se o Krikor largou mal e depois não conseguiu se recuperar psicologicamente. É bem complicado. Quando a gente joga a match, o adversário já faz lá uma vantagem boa no início, né? É complicado. Enfim. Vamos ver aqui. O Globo Esporte fez uma matéria sobre o Calcim. Provavelmente sim, tem várias matérias sobre o Calcim. Polgar não é a Judite Polgar? Não. O Polgar desse livro, que é o autor, o Laszlo Polgar, é o pai das irmãs Polgar. Que uma das irmãs Polgar é a famosa, a mais famosa de todas, a Judite Polgar. Mas também tem a Susan Polgar e tem a Sofia Polgar. Sofia? Sofia Polgar. São três irmãs. Eu coloquei o link agora mesmo. É, o link eu vou ver se eu disponibilizo depois. Eu posso deixar o link embaixo aí. Ah, depois... É, a gente pode planejar um aulão de dump, né? Aí, claro que eu vou convidar o autor Júlio Lapertosa, né? Com certeza. Fortitudine, que foi um dos comentaristas... Ontem a gente teve o Alvin Bueno, né? Galvin Bueno. E o Fortitudine seria quem? O Casa Grande? Quem que você seria, Fortitudine? Você é o... Qual que é aquele que sempre tá junto com o Galvão? É... Arnaldo César Coelho, né? Qual que você se encaixaria aí? É, os dois tiveram comentários bem interessantes ontem no match da final, né? Do Cricor contra o Evandro. Fortitudine tá dando aqui a visão dele. Na visão dele, o que determinou o match foi a resistência em posições ruins. Muito maior pro lado do Evandro. Hum... É, faz sentido. É... Resistir em posições inferiores é uma arte, não é? O Fortitudine tá falando que ele seria o Arnaldo. Já que o Alvin já se intitulou Galvin, né? O Vranho falou que quando o adversário ajuda também é fácil fazer 95% mais. É. Ou o Casa Grande, né? Você escolhe aí. Mas, enfim, vamos voltar aqui. É... Depois eu vou ver, disponibilizar o link aqui. Sobre o link daquele documentário, eu vou colocar aqui de novo. Pera aí. Não é esse link, não. Eu tinha colocado acima ali. Mas é... Cadê? Só um segundo. O link da... Daquele documentário da Polgar, né? É bem interessante. São 45 minutos muito bem investidos na sua vida. E pra quem não tiver muita paciência, ver na velocidade 1,5 já vai entender, né? Eu recomendaria ver na velocidade normal. Meu pai tá na área aí. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. E... Pera aí. Pera aí que eu cliquei o negócio errado aqui. Só um segundo. Deixa eu ver se deu certo. Pronto. Tá. Então é isso aí. Vamos seguir aqui nos exercícios de Mate 1, porque eu já não aguento mais ver Mate 1. Eu quero passar logo, logo pro Mate 2, entendeu? É... Vamos lá. Deixa eu dar uma golada aí. Qual que é o Mate 1 aqui? Torre D8, né? Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui só pra dar uma hidratação. Vocês não estão pedindo hidratação pra mim, hein? Vocês estão querendo que eu fique desidratado aqui. Então eu vou fazendo aqui... Eu tô fazendo uma versão Puzzle Rush, entendeu? Tipo... Fazendo rápido. Eu não tô explicando muito. Depois, quem... Quem quiser... Ver certinho aqui... Ver o replay pausadamente, né? Rapaz, tem alguns mates em 1 aqui que são bem sofisticados, assim. Bem malandro, né? Lembrando que mate em 1 é a base de tudo referente a ataque, né? Olha esse. Que curioso. Explorando uma dupla cravada. Então não adianta você querer melhorar no cálculo ou na tática que seja. Se você não conseguir fazer exercício de mate em 1. É por aí que começa. Ah, Molina, mas aí eu já sei os mates em 1. Beleza. Aí você vai pros mates em 2. Não pule etapas. Pular etapas no xadrez dá mais trabalho do que ajuda. Tô meio lento aqui agora, porque eu tô me hidratando aqui. Aqui, né? Alguns mates aqui bem temáticos, bem padronizados. Outros aqui são posições bem... Bem esdrúxulas, né? Algumas posições até difíceis de imaginar como que chegou, né? Olha o mate do beijo fatal aqui. Esse Paul Guy, ele gostava dessa combinação de ataque cavalo e bispo, hein? Meu Deus, tem vários e vários exercícios cavalo e bispo dando mate, hein? Acho que é o assunto favorito dele. Tô aqui resolvendo a la Puzzle Rush. Aliás, uma hora dessas aí também eu vou fazer Puzzle Rush. Não é a minha especialidade. Eu nem fiz muitos. Mas eu acho que é interessante. E esse é o último de mate em 1 do livro. Olha essa ampação aí que massa. Bem, agora começa a mate em 2. Agora o caldo engrossa, hein? Agora a gente vai realmente entrar numa fase do treino de cálculo. Esse é o número 307. Agora a gente vai entrar na parte dos mates em 2. Vamos partir da suposição que nessas aulas de mate em 1 a gente fez 306 exercícios de mate em 1. Lembrando, pra quem não viu, depois vê os replays das outras aulas. Tá sempre salvo no meu canal Método Cacho Xadrez no YouTube. É só colocar a exclamação YouTube 2. E lá tem todos os aulões de segunda a sexta, né? Tem vários e vários vídeos ali. Os vídeos sempre saem pontualmente 8 horas da noite no canal Método Cacho Xadrez. Então, pra quem não viu os outros aulões referente a cálculo, que é o tema da segunda, é só ir lá no canal, além de se inscrever e divulgar pros amigos, dar uma revisão. Bem, a gente terminou aqui, então, a bateria dos exercícios de mate em 1. Tá, seguindo o livro, o que que começaria? A bateria dos exercícios de mate em 2. Qual que é a diferença crucial de exercícios de mate em 1 pra mate em 2? Claro, um aumento na complexidade matemática, por motivos óbvios, né? Mas será que aumenta muito? Será que aumenta pouco? Bem, na minha opinião, experiência de vida, 20 anos estudando xadrez, né? Aproximadamente, eu acho assim, aumenta drasticamente tanto o grau de dificuldade quanto as variáveis matemáticas. Quer dizer, inclusive, se tiver alguém matemático aí na área e souber desse assunto, pode colocar a sua opinião, será super bem-vinda. Eu não vou dizer, assim, matematicamente certinho quanto que aumenta, se é exponencialmente ou não, enfim. Eu larguei engenharia em 2008, então faz tempo que eu não toco muito nesses assuntos de matemática. Mas eu diria que, eu chutaria que aumenta, sei lá, exponencialmente o grau de dificuldade aqui. E não é só o fato, assim, porque quando você vai fazer o exercício de mate em 1, você só tem que pensar na próxima jogada tua, que é a jogada que acaba a partida. Quando você vai fazer exercício de mate em 2, você tem que pensar nas tuas possibilidades, na resposta que o adversário vai dar pra cada uma das suas possibilidades que você tentar, e daí você já tem uma contra-resposta. Então, assim, eu diria que aumenta a dificuldade consideravelmente. E o mate em 2 é quando realmente essa parte do cálculo, na minha opinião, ela fica realmente bonita, né? Não que o mate em 1 não tenha a sua beleza, mas o mate em 1, ele, na minha ótica, ele é apenas uma base pro mate em 2. Sabe? Ele só vai ser, tipo assim, a matéria introdutória. Porque é no mate em 2 que realmente a gente vê várias e várias coisas interessantes referentes ao cálculo, entendeu? E esse livro aqui tem aproximadamente 2 mil exercícios de mate em 2. Quer dizer que a gente vai ver todos na live? Nas lives de segunda? Não sei. A gente vai fazer de vez em quando, eu posso ir alternando também com outros materiais. Mas a minha ideia é, de vez em quando sim, a gente fazer alguns exercícios de mate em 2, que inclusive é bom pro meu treinamento também. Como eu disse antes, no início da aula, até o Carlson faz exercício de mate em 2. Eu acompanho o Twitter dele e também acompanho de outros super gêmeos, por exemplo, o Guiri, né? Que é sempre zoador, por sinal. De vez em quando eles colocam os exercícios de mate em 2. O Anand coloca, o Kramnik, por aí vai. Beleza? Então, agora a gente entrou na parte do mate em 2. Eu vou fazer alguns aqui pra gente ver. Antes, deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Então... O que que aconteceu aí? Evandro deve ter preparado bem e ficou muito concentrado. Não falou um A na live. É, deve ter levado a sério, né? Beleza. Entrei no perfil daquele maluco, só vitória. Entrei em outra partida, só os melhores também. Deve ser o Carlson. É, aquele cara é o Carlson, com certeza. Se for de quem que eu acho que você tá falando, né? Aonde tem os pingues... Os pingues para esses exercícios? Os PGN, se você quis dizer, né? Ah, tá. Bem, acha muito fácil na internet. Só você colocar no Google. 5.364 problemas, combinações, Polgar. 1994 é o livro. Doutor Lazo Polk. Você vai achar, assim, várias formas de adquirir o material. Eu não sei se seria muito correto a minha parte colocar o link, não sei. Né? Mas, é... Eu vou pensar a respeito aí. De repente, depois eu coloco o link com os exercícios. Deixa eu ver aqui. Engenheiro serve. Achei o PGN, coloquei no ChessBase, mas não consegui fazer os exercícios. Dá uma aula de ChessBase. É, depois a gente pode ver uma aula sobre ChessBase, né? ChessBase é um programinha dos mais importantes para o estudo de xadrez. Todo profissional de xadrez estuda usando o ChessBase. Mas, assim, eu já adianto. Não é tão fácil, assim, da noite para o dia, a pessoa dominar o ChessBase, entendeu? Ou vira e mexe ou aprenda uma ferramenta nova, entendeu? Outra hora a gente pode fazer um aulão sobre ChessBase aqui. Pelo menos as coisas básicas. O Limadato falou que comprei milionários de 7, 750 doletas. Ficaria muito concentrado, né? Eu também, né? 750 dólares agora o quê? Vale o quê? Um milhão de reais? Deve ser, né? Fagner Lima falando. As considerações matemáticas e impossibilidades dependem de cada peça, né? É, assim, eu falei por alto, né? Igual eu falei, eu não vou entrar muito no assunto de matemática, mas se alguém quiser entrar aí, depende do diagrama, né? Se for um diagrama igual esse aqui, tem só rei e dama, a complexidade matemática é menor, evidentemente, né? Vamos fazer alguns aqui só pra vocês pegarem a ideia, ó. Rei C3 ameaçando o mate do corredor. E seja lá onde ele for com o rei, por exemplo, se ele jogar rei A4, eu dou mate aqui. Se ele jogar rei A2, eu dou mate aqui. Nesse caso é bem simples, mas vai ter problemas mais sofisticados. Mate em 2, a gente já tem que dar uma pensadinha boa. Esse aqui é rei C4, o adversário só tem rei A4 e daí eu dou mate do corredor. Começa fácil, começa fácil, mas depois o caldo vai engrossando, ó. Dama B1, ameaçando o mate em B1, ó, em A2, aliás. E, por exemplo, se ele jogar rei A7, eu dou mate A5. Se ele jogar em A5, eu dou mate em B5. Então, assim, esse aqui é dama A7. Tem alguns que são bem forçadão, né? Que você dá cheque, cheque e não tem muito o que pensar. Tipo esse aqui. Mas tem outros igual esse aqui. Por exemplo, se eu jogasse dama F5 e o adversário não tivesse o peão pra mover, seria afogamento. Só que o fato dele ter o peão pra mover, eu consigo dar mate em 2. Então, o mate em 2 é onde a gente treina uma das coisas mais importantes do xadrez, que é você não pensar apenas na tua jogada. É você pensar na tua jogada e na resposta que o adversário vai fazer pra tua jogada. Eu diria que, em termos de cálculo, esse seja o elemento que mais faz a pessoa progredir, entendeu? Mates em 2. Claro que tem outras inúmeras formas de treinar tática, melhorar no cálculo. Mas o mate em 2, olha, pra mim, tá no topo da lista. Entendeu? Porque você tem que pensar na tua jogada. E, às vezes, você tem mais de uma jogada boa, né? Então, você tem que avaliar bem. Será que eu jogo a jogada A, a jogada B, a jogada C e por aí vai, entendeu? E aí, pra cada escolha que você fizer, digamos assim, digamos que você tenha 5 opções jogadas, que você tá em dúvida, pra fazer o exercício de mate em 2. Tem A, B, C, D e E. Pra escolha A, você vai ter, por exemplo, 3 possíveis defesas do adversário. Então, você vai ter que refutar cada defesa. Se você ir pela linha B, digamos que o adversário tenha 2 defesas. Se você ir pela linha C, o adversário vai ter uma única resposta. Se você ir pra linha D, o cara tem, sei lá, 10 defesas diferentes. Então, com isso, você tem que saber muito bem filtrar, né? E saber escolher qual é aquela que é a correta, né? Às vezes, vai ter mais de uma forma de dar mate em 2. Mas, por exemplo, no livro aqui do Polgar, o livro 5.364 Problemas Combinações, de 1994, o autor é Laszlo Polgar, é um livro que geralmente são respostas únicas. Aliás, deixa eu até colocar o título certinho aqui, pra ficar top aqui, né? Me dá um segundo aqui. Eu vou colocar o autor, né? Laszlo, eu acho que é assim que escreve, é com Z, né? Laszlo Polgar. Eu acho que tem um acento bizarro ali no ar, mas deixa pra lá. Pronto, eu até atualizei aqui o título, pra ficar certinho, entendeu? Deixa eu ver se ficou... Eu acho que é assim que escreve Laszlo Polgar. É o pai das irmãs Polgar, viu? Das três irmãs lendárias do xadrez. Deixa eu me ler aqui o que vocês falaram aí. O dólar tá 5,40? Nossa Senhora, hein? Quem diria? Eu lembro a época que o dólar, sei lá, era 3 para 1 e a gente ainda reclamava. Aí, ó, alguém colocou o link aí de uns vários aulos de PGN, ok? Ah, colocaram já até quanto que cada um ganhou em reais, hein? Rapaz, pessoal, aqui é igual imposto de renda, hein? Aí, ó, o Rafael Carreiro 79 falou aí, ó, quem precisar do link do livro, manda mensagem no privado depois. Mas igual eu falei, não é difícil achar esse livro na internet, no Google. Para comprar o livro, você vai ter que comprar de colecionador, cebo, sei lá, entendeu? Ah, o Justi falou que tem alguns que têm dupla resposta. É, mas a maioria são respostas únicas, né? Até onde eu sei. Claro, vai ter um ou outro que você resolve em duas ou três opções, né? Ah, o Justi falou aí, ó, no ponto do xadrez tem. Já colocou até o link aí. Aí, ó, o Murilo também colocou o link aí, enfim. Ah, eu escrevi errado. É Laszlo... Nossa Senhora, pera aí. Deixa eu, então, atualizar aqui para não colocar o título errado, né? Deixa eu ver se eu vou... Como que é aqui o autor? Nossa Senhora, mas que nome, hein? E o Google Assistente até apareceu aqui na área, aqui para a minha Zucrina... Eu não sei se eu consigo colocar esse acento aí, consigo? Que acento é? Ah, é circunflexo mesmo. Não, acento agudo, aliás. É. Laszlo Polgar. E até o Polgar tem acento, eu não sabia. O A. Beleza. Acho que agora deu. Deixa eu ver se eu... Agora atualizei ali, para ficar bonitinho ali. Tem até em PGN, então... Aí, ó. Então, beleza. Aí a galera já está colocando o link aí. Igual eu falei assim, eu super recomendo esse material. É um material, assim, que se a pessoa pegar do zero para resolver, ela vai demorar, digamos que ela separe uma hora por dia, vai? Para investir de tempo nesse livro apenas. Todo dia ela vai pegar uma horinha. Eu chutaria que ela demora um ano para terminar o livro todo. Talvez mais. Depende da velocidade, né? Óbvio, né? Que cada um se aplique aí nessa uma hora, né? Vai ter gente que uma hora vai ser mais produtivo que outras. É óbvio, né? Mas eu chutaria que em um ano, estourando um ano e meio, a pessoa termina o livro. É um livro... O único que sei que resolveu todos foi o FIA, né? Eu não sei se eu cheguei a terminar esse livro. O Júlio, quando eu era mais ouro, ele falou que eu cheguei a terminar o livro completo. Mas, na minha memória, eu acho que eu devo ter feito uns 80% do livro. Eu sei que mate em dois tem boas chances de eu ter feito todos. Mas, enfim... Até mesmo para tirar a dúvida, esse é um material que eu até pretendo terminar esse ano. Quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir terminar até o final do ano. Para realmente tirar essa dúvida, se eu fiz 80% ou 100%, entendeu? O Júlio está falando que o único que ele conhece que terminou esse livro completo foi o FIA, né? Quanto tempo eu demorei? Eu chutaria que foi mais de um ano. Porque eu não fazia exatamente uma hora por dia, entendeu? Eu treinava outras coisas. O meu treino, sei lá... Referente a esse livro, devia, sei lá, ser meia hora, 45 minutos no máximo, cada dia. E eu nem sei se eu cheguei a terminar, né? Caramba, resgataram aqui 10 mil para fazer flexões e abdominais. O Daniel, FVX, gastou 10 mil agora para fazer... Pô, eu deixei caro o negócio e ainda assim resgataram para fazer flexões e abdominais. Bem, vou ter que fazer, né? Fazer o quê, né? Para ter que... Tudo bem, né? Vamos cumprir a palavra aqui, então. Deixa eu antes chamar a minha auxiliar técnica aqui. Aí a gente volta a resolver os mates em dois aí. Tranquilo? Velhinho, acabou de chegar aí e já vai me ver fazer umas flexões aqui. Vamos ver. Hoje eu não estou gripado, não. Hoje não tem desculpa, não. Se eu fizer pouca, é porque eu estou capivara mesmo. Vou ter que pagar, então, essas flexões aí para cumprir. Só um segundo. Eu vou chamar a minha assistente ali. Eu não vou correr, não. Eu vou cumprir aí. Priscila, me ajuda ali. Vamos fazer aqui. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. É aqui, a câmera. O quê? Está tudo certo. Ah, você tem que enxergar a câmera? Então, espera aí. Só ajustando aqui. Vou ver se você consegue enxergar agora. Tem que fazer, né? Pediram. Gastaram 10 mil moedas bolinianas ali. Vocês querem me ver forte? Vou virar um crucibio assim daqui, entende? Caramba, esse negócio aqui está cheio de pelo de rajado. Caramba. Vamos lá, né? Vamos cobrir as flexões aí, né? E eu estava vendo o vídeo das minhas outras flexões. Eu não estava abaixando até o chão 100%, né? Estava fazendo igual o Bolsonaro. Vamos lá. Vamos contando. Vamos lá. Vinte e dois. Caramba, tem que enxergar vinte e cinco anos. Vinte e três. Vinte e quatro. Uh! Nossa! Esse finalzinho aqui. Caramba, está cada vez mais difícil fazer vinte e cinco. Uh! Tá bom. Tá bom aí. Vou ficando... O meu alvo é sempre o Bruce Lee, mas é difícil alcançar ele. Ah! Rapaz! Será que é o efeito da gripe ainda? Apesar de que eu melhorei da gripe? Foi osso, hein? Deixa eu hidratar aqui. Por que tem dia que a gente parece que está mais fraco que outros dias? Ai, ai. Deixa eu respirar aqui. As outras vinte não valeram? Pô, vocês são sacana, hein? Só cinco que foi no padrão? O que você acha, Priscila? A filmagem ficou muito ruim. Hã? A filmagem ficou muito ruim. A filmagem ficou ruim? Mas aí a culpa não é minha. Tá aqui. Priscila falou que a filmagem ficou ruim, mas é culpa não é? Rapaz... Mas agora eu vou ter que dar um tempinho de flexão aí. Tem uma frase famosa do Mohamed Ali. que uma entrevista para eles, para ele, né? Perguntaram assim... Ah, no meio da entrevista, né? Uma entrevista famosa, ele já deu várias entrevistas. Inclusive várias polêmicas, né? E perguntaram para ele... Ah, ô Mohamed Ali. Ô Ali, quantas abdominais você faz, né? Aí a resposta dele foi assim... Eu só começo a contar os abdominais depois que eu estou sentindo dor. Quando começa a doer. É bem louco isso, né? Eu nunca consegui fazer isso. Só começar a contar depois que eu senti dor. Mas quem sabe um dia, né? O cara era uma lenda, né? Quer dizer, é uma lenda, né? E tá vivo ainda, né? Ou eu matei o Ali aqui, acabei de assassinar ele. Acho que não, né? E... Enfim. Mas vamos lá, né? Opa, quem que fez raid aqui que eu nem vi? Cadê? Deixa eu ler aqui. Pera aqui que eu até me perdi aqui. Chess 24, valeu aí! Chess 24 PT. Deve ter sido a Júlia... A Júlia Uberardino. Muito obrigadão aí. Aliás, vamos fazer mais aquele torneio ali que foi bem massa ver aquele formato. Espero ter minha revanche contra o Iago. Mas tudo bem. Cadê? Deixa eu ler aqui. É... Júlia falando que eu tenho que estar preparado fisicamente para a Copa das Nações. Bem, eu cumpri as flexões. Não me pede mais não, porque... Senão vai virar live da flexão, né? Bem que eu acho que eu vou ter que fazer o que o Cezila tinha dito, né? Colocar mais caro, mas... Não adianta pedir agora não, que eu já cumpri a do dia. Caramba! Mas, enfim... Tipo assim, daqui... Daqui um tempo eu conseguiria fazer mais, entendeu? Mas... Ah, o Júlia está falando que é o Chess 12 mais 12, né? Exatamente. Molina largou o xadrez para virar maromba. Que nada, não. 25 flexões ali é de boa. Limanado, por favor, não resgata não. Deixa para depois. Deixa para depois. Senão me quebra. Mais 50? Aí me quebra, hein? Tá, é... Enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Senão vai ficar só sobre exercício físico aqui, né? E tem alguns mates em dois aqui para resolver. Onde eu estava... Então vamos lá. Aliás, só sobre... Só para finalizar essa questão de exercício físico. Eu, pelo menos, de acordo com a experiência que eu tenho em arte marcial, não sou profissional de arte marcial, né? Nada disso, não. Mas alguma coisinha eu sei, entendeu? Eu super recomendo conciliar atividades relacionadas ao esporte da mente, seja xadrez ou qualquer outra que façam, ou ir em esportes, por exemplo, né? É conciliar com o exercício físico, viu? Aí cada um coloca aí na agenda pessoal da maneira que achar melhor. Tipo assim, você pode colocar metas pequenas, né? Tipo assim, Ah, eu vou fazer 10 flexões por dia e 10 abdominais por dia. Aí depois você vai aumentando, entendeu? A meta. Para não ficar muito fácil, né? E aí no longo prazo isso aí pode ficar bem interessante, né? Um ano depois, você aumentando todo o time um pouquinho, né? Sei lá, digamos que você colocasse uma meta baixa. 10 flexões e 10 abdominais por dia. Aí uma semana depois você aumenta. Vai ser 11 de cada. Na outra semana você aumenta para 12. Por aí vai, entendeu? Claro que vai chegar um momento que vai ficar difícil de subir, Mas você tem que tentar, né? Então acho que é uma boa dica para o pessoal sair um pouco do sedentarismo, né? Porque principalmente para o jogador de xadrez, às vezes é muito fácil a gente ficar no comodismo de só... Só ficar estudando, né? E deixar para lá um pouco essas atividades físicas, né? Além disso, também a pessoa pode combinar outras coisas, né? Tipo correr... Eu deveria estar correndo todo dia um pouquinho, Mas aí... Essa parte eu estou meio molenga, mas eu vou melhorar. Valeu, Caio174, por se inscrever no Twitch Prime, hein? Brigadão, hein? Vamos fazer mais mates aqui? Vamos que vamos. Será que a manteiga aqui ajuda nesse tipo de treinamento? Vamos lá. Colocar umas flexões, umas corridas no treinamento, né? Imagina colocar aqui 100 mil e aí me fazem dar uma volta no quarteirão, né? Vai ser meio complicado de cumprir, mas... Vamos lá, mate em dois aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos fazer mais alguns aqui. O que é essa manteiga? O justo é a manteiga Gui. É onde tem os superpoderes do Evandro. Acho que é cavalo H5. Ele vai jogar esse ou aquele outro lance de rei, né? Ele poderia também tentar aqui rei H7, né? E eu dou mate em G7. Então vocês podem ver que mate em dois aqui já bota pra pensar, né? Inclusive tem alguns que vão ser super difíceis. Tá, e esse aqui? Pensando aqui. Lembrando que eu já fiz esse exercício quando era mais novo, né? Mas eu acho que é esse aqui. Ele vai avançar o peão. Ah, gente, eu não tô entendendo. Eu coloquei o lance... Ah, e aí eu dou mate assim. Né? Eu acho que é esse aqui. Ah, o exercício aqui tá falando que cavalo F7 também dava mate, né? É H7 e aqui mate também. Ah, esse aqui tem três respostas aqui pelo visto. Cavalo F4 também funcionava, né? D2 e cavalo G6. Cavalo G3 também funcionava. Olha que bizarro. E cavalo G7 funcionava. Então esse aqui tinha uma, duas, cinco respostas. A resposta oficial aqui é cavalo F7 e bispo D3 mate. Aí, ó, a gente tava falando de respostas únicas e esse aqui não foi o caso, né? Tinha cinco respostas. Murilo aí perguntando cadê os blitz. É, já já eu vou jogar uns blitz ali. Eu também queria comentar um pouco as partidas do Krico e do Evandro, né? De ontem. Eu acho que pra aproveitar que ainda tá fresco na memória, né? De todo mundo. Valeu, Rafa P. Matos aí pra se inscrever no Tweet Prime aí. Brigadão aí. Lembrando que no Tweet Prime eu vou criar um grupo. Vai ser ou pelo Telegram ou pelo Discord. Eu vou deixar algumas informações extras lá massa. E eu já aviso que... Também vou deixar um minicurso da defesa francesa aí pra essa galera aí que tá apoiando o canal aí. Através do Tweet Prime aí. Mas é, agradeço também todo mundo que tá seguindo e divulgando nos grupos aí. Só agradecer aqui. Falaram que o Evandro ganhou o match por causa da manteiga, Gui. Ah, e da catequese do Mequinho. É mesmo, hein? Aí não tem como, né? Perguntaram aqui, encontrou o PGN, mas como faz pra mudar a lição no Chess Base? F11. Beleza, vamos lá. Vamos fazer mais alguns aqui? Eu tô no número 313. Aí a gente vai mudar aqui de pauta. Lembrando que segunda-feira que vem a gente continua de onde parou, beleza? Tá, vamos lá. Mais um Mate em 2 aqui. Esse eu acho que é fácil. Cheque e cheque, né? Pronto, esse é facinho. Vamos pro 15 aqui. 315. O ICN4Q. Valeu, ICN. Quando acabar teu subs, vai me inscrever aqui. Brigadão aí. É, o cursinho da francesa. Aí vai ser um mini curso, assim, sabe? Aquele bem... Tipo, versão fast food, assim. Vai ser um curso que eu vou tentar passar as ideias principais a francesas que eu sei, né? Tá, esse aqui eu acho que também é facinho, né? Bispo G6. Rei G8. E dama é um mate do corredor, né? Bem, chegamos no 315. A gente parou, então, no 316. A gente pode deixar esse pra outro momento. Eu já sei a resposta aqui. É dama A2, acredito. Ai, você vai... Tchau.